Eu fiz um par de brincos Pra brincar todo dia, todo dia, todo dia Com a sua impecável e distinta harmonia Harmonia, harmonia Como se fossem duas notas da simples melodia Melodia, melodia Um mistério, um mistério que eu te cantaria Eu cantaria, cantaria Pra vibrar cada canto Dominante no seu coração Rodeando, balançando, enfeitando Seu ouvido, seu pescoço, seu corpo Sua casa, seu jardim Contrapondo seu ritmo, seu som Tomando sua alma dissonante, enfim Se eu pudesse Se eu pudesse Ah, se você percebesse Que eu faço de tudo só pra te encantar Todo dia Eu cantaria Todo dia Eu fiz um par de brincos Pra brincar todo dia Todo dia Todo dia Com a sua impecável e distinta harmonia Harmonia, harmonia Harmonia Como se fossem duas notas da simples melodia Melodia, melodia Um mistério, mistério Um mistério, mistério que eu te cantaria Eu cantaria, cantaria Todo dia Todo dia Todo dia Essa melodia No seu ouvido No seu pescoço Sua casa Na sua vida Eu cantaria Eu cantaria Eu cantaria Legenda Adriana Zanotto